Olá, vamos a mais uma Delícias da Ivonete, gente? Hoje eu vou fazer uma costela recheada, gente, mais uma, que vai ser com calabresa e cenoura, tá? Hoje, porque eu ia fazer recheada normal, só que o rapaz do açougue, ele acabou me cortando. Na hora de desossar, acabou cortando a minha costela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, para não sair, né? Então, eu mudei o estilo de fazer ela, tá? Então, nós vamos fazer ela recheada só com cenoura e calabresa, tá? Gente, isso é uma maravilha agora. Agora, estou preparando, gente, para a ceia, tá? Então, eu vou jogar um sazão, tá? Nela aqui. Já temperei, gente, já faz três dias que está temperada na geladeira, com tempero completo, ó. E bastante limão, tá? Então, eu vou jogar um sazão agora, para nós poder ajeitar ela, tá? Vamos, tem seis dentes de alho aqui, ó. Isso dá um sabor, gente, maravilhoso na costela de forno desossada. Ela é recheada. Mandei desossar no açougue. Ficou maravilhosa. Coloca uns pedacinhos de bacon, só para dar um sabor, tá? É divinamente boa, gente. Joga um pouquinho de cheiro verde, tá? E você vai pôr a calabresa, ó. Nós vamos pôr cenoura, tá? E nós vamos enrolar. Tá? Bem enrolada. Então, você vai pegar, vai vir de lá para cá, ó. Aqui. Vai puxar bem mesmo, prende, ó. Puxa mesmo. E prende com palitinho de churrasco, ó. Para te ajudar a segurar. Para você poder puxar bem, tá? Ó. Puxa mesmo com fé, tá? E prende com o palito, ó. Para você poder passar o barbante, para segurar ela, tá? Gente, é tudo de bom isso aqui. Gente, olha para você ver. Que facilidade para você rechear uma costela. Olha, que linda. Tá vendo? Tá vendo? Agora, você vai passar o barbante. Para você depois tirar os palitos. Para você enrolar no papel alumínio, para você levar no forno e passar. Tem. Quando você... Se vocês gostam, vocês podem fazer do mesmo jeito. Vocês podem fazer na churrasqueira, gente. É só colocar o espeto depois no meio, né? E fazer na churrasqueira também, viu? Não dá trabalho nenhum também. Tá? Vocês podem fazer. Isso aqui, gente, é tudo de bom. Vou colocar no forno, gente. Vai ficar três horas. Duas horas para cozinhar e uma hora para dourar. Mas eu vou filmar tudo certinho. Depois eu vou montar e colocar para vocês lá. Tá? Aí você tira os palitos, ó. Não abre, tá vendo? Que facilidade, olha. Para vocês verem que linda que fica, ó. Tá? Não tem erro, gente. É só pegar o papel agora. E você coloca ela na parte fosca, ó. Tá? Você coloca. Não tem erro, gente. Tá? Então é isso aí, gente. Depois eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Gente, essa é a costela que eu fiz recheada com calabresa, cenoura, tá? Que maravilha que ficou, gente. Tudo de bom. Então essa é mais uma delícia da Ivonete, tá bom? Eu trouxe. Isso aí. Não tem erro. Te hatis.